E é o Salvador, é Jesus, o meu Rei, o meu Poderoso Senhor Eu sei que jamais em perigo estarei, a sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entenhável amor, amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Por nome de Jesus, oh Senhor, me chamou, minha alma preciosa e é Com seu grande amor ele me secundou, firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entenhável amor, amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir A fúria das águas jamais temerei, Jesus me dará sua mão Passando no fogo não me queimarei, com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entenhável amor, amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir É isso aí, Jesus tem por mim e por você um amor que ninguém jamais teve por nós Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe